Sonora com o atacante William Barber, pode começar, professor. Posso ir? William, queria que tu falasse um pouquinho desse segundo jogo do Amazonas no Campeonato Amazonense. Você, o goleiro de titular, conseguiu driblar ali, fazer o gol. O que faltou para o Amazonas conseguir esse gol de virada? Claro, acho que a gente conseguiu controlar o jogo desde o início, tentando criar jogadas, tentando fazer a jogada por dentro, a aproximação, para a gente poder chegar na frente do goleiro. Uma a gente conseguiu fazer, que saiu o meu gol, as outras chutou, o goleiro defendeu, batia na zaga. É um jogo difícil, a equipe deles também estuda a gente, sabe como é que a equipe vai jogar, a equipe vem jogando. No primeiro jogo também teve a dificuldade, depois, no segundo tempo, a chuva atrapalhou muito o nosso time, que é um time rápido, um time de toque. Mas eu acho que com o trabalho que a gente vem fazendo, a confiança em todo mundo que tem no elenco, eu acho que é difícil falar, porque a gente vem de uma derrota e um empate, mas a gente tem que manter o foco, manter a confiança em todo mundo que está trabalhando, porque os resultados vão acontecer, a gente vai buscar, e se Deus quiser, vamos dar alegria para o terceiro do Amazônia no final. William, vocês fizeram uma pré-temporada fora, 18, 19 dias, e aí não tem tido tanto tempo assim, eu acredito, para treinar, porque é um jogo em cima do outro. O Amazonas vai pegando esse ritmo de jogo, de entrasamento, durante o campeonato, eu queria saber o quanto isso pode demorar, e o quanto influencia para o jogo de vocês realmente acontecer, porque a gente sabe que o Oriente tem muita qualidade. Então, a gente fez uma pré-temporada muito boa, cara, e o ritmo de jogo você vai pegando durante os jogos. Então, a gente vem agora para a segunda partida, a gente tem jogadores novos que chegaram, eu mesmo, então você tem que conhecer o jeito que o outro companheiro gosta, o jeito que você gosta de receber a bola, o jeito que o companheiro gosta, então, isso leva um pouco de tempo. Claro que se a gente tivesse ganho os dois jogos, e ia estar tudo diferente, o time poderia estar mais entrosado, as perguntas iam ser outro. Mas é o normal de pré-temporada, de início de temporada. Não é só o Amazonas que está sentindo, você vê tanto os times grandes que passam dificuldade nesse início, para buscar o resultado, ganha de 1 a 0, 2 a 1, sofrido. Então, isso é normal. Então, a gente é, como eu falei, é trabalhar, se esforçar, confiança em todo mundo que está no elenco, para a gente fazer o nosso melhor, e no final, o que é o mais importante, é a gente dar alegria para o Sérgio do Amazonas, e se Deus quiser, buscar esse título que é importante para a gente. Eu tenho mais uma. Depois de uma derrota e um empate, o próximo jogo é contra o Parintismo, uma equipe que vem de duas vitórias. Para vocês, qual o peso de conseguir uma vitória, principalmente fora de casa? Cara, a gente tem que buscar. Sabemos que não vai ter equipe fácil no campeonato, como a gente já viu nesses dois jogos agora. Então, é uma equipe que vem de 100% de aproveitamento. A gente vai fazer o nosso melhor, trabalhar, estudar a equipe deles, para a gente fazer o nosso melhor, se Deus quiser, buscar a vitória. É isso que a gente almeja, é isso que a gente vai buscar dentro de campo, e sair de lá com a vitória vai ser importante para a gente. Obrigado. Obrigado.